Em sessão extraordinária do Conselho Pleno, a OAB escolheu os dois representantes para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, no bienio 2015 a 2017. Esdras Dantas de Souza e Walter Diagra Jr. foram sabatinados pelos presentes da sessão com questões que envolvem o Ministério Público. Ao total, foram cinco candidatos e uma desistência. Os advogados eleitos pela entidade serão ainda sabatinados pelo Senado Federal e deverão ter os nomes aprovados pelo Plenário da Casa, para então serem nomeados aos cargos pela Presidente da República.